Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí a última gameplay do ano, aqui no Fórmula 1 2018 Hoje, modo carreira aqui no Brasil, grande prêmio do Brasil, Interlagos Prêmio do carro aí, vou ter dois jogos de pneu médio, cinco de massivo e seis de super Tempo seco, tanto pro treino de classificação quanto pra corrida Vou mostrar aqui pra vocês, só preciso adaptar mais duas peças, de acordo com o regulamento da quarta temporada Pra aí sim poder focar de novo no carro, no campeonato, já campeão, 365 pontos Depois, Verstappen, Gasly, terceiro colocado, Alonso, Leclerc, Hamilton, Pérez, Brandon Hartley, Huckenberg, Bottas, Ocon Raikkonen, Vettel, Sainz, Eriksson, Ivan Dorni, Magnussen, Grosjean, Stroh e Siroski, segue zerado Nas equipes, a gente aqui da Red Bull já campeão, 641 pontos Toro Rosso já vice campeão, 312, depois a McLaren, Mercedes, a Fosse Índia, a Salve, a Renault, a Ferrari A Rasco, 26 pontos e a Williams tem apenas um Então, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre É hora da sessão de treinos livres aqui no Brasil Então, damos as boas-vindas para os que vieram nos acompanhar neste fim de semana do Grande Prêmio do Brasil As curvas 1, 2 e 3 que formam o S do Senna São uma série de curvas apertadas para esquerda, direita e esquerda Uma sequência difícil de dominar A primeira curva é em declive para esquerda E proporciona uma saída de frente maciça Seguida de uma combinação rápida para direita e esquerda Através da curva do Sol E indo para a reta oposta Adicionada em 1990 Quando a Fórmula 1 voltou para Interlagos É justo que uma das melhores curvas do calendário da Fórmula 1 Receba o nome de um de seus maiores pilotos Ayrton Senna Quem fizer essa sessão errado ficará aberto para uma ultrapassagem na saída da curva 3 Vamos lá então Tem que fazer aí os dois primeiros setores mais rápidos sem cortar em uma curva Completar uma volta inteira sem sair da pista Usar o mínimo de combustível em uma volta rápida E por fim Encarnear cinco curvas no aclimatação de pista Que a gente vai fazer agora 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bom, até mesmo pra fazer uma corrida de duas paradas, então eu não vou fazer nada de diferente na estratégia, eu vou trocar mesmo o jogo de pneu ultra macio, aliás super macio, e já pra isso acostumando né, como todo mundo sabe a partir do ano que vem, e começa depois da manhã, só vão esses três cores de pneu pra pista seca, o vermelho, aqui, até aqui ele era o super macio, a partir do ano que vem é o pneu macio, o amarelo que era o pneu macio, o amarelo que era o pneu macio, agora vai ser o pneu médio, e o pneu branco, o pneu médio, passa seu pneu duro, apenas o pneu de chuva, extrema, intermediário, continua com a mesma cor, intermediário verde, e extrema azul, azul escuro né, o pneu duro esse ano foi azul clarinho, esse ano foi super duro, que é o pneu de faixa laranja, não foi usado em nenhuma corrida na temporada, aí não teria graça nenhuma, colocar esse pneu na corrida e fazer praticamente 99% da corrida com esse pneu, e aí depois parava pra colocar um outro jogo de pneu pra cumprir com o regulamento, que é o Vestapen 175, a melhor volta do final de semana até agora, terceira posição de novo, acho que eu fiquei colado no tempo do Max Vestapen, mas a dupla da Toro Rosca apareceu, bati o tempo do Vestapen, Gasly na frente, Rathlin em segundo, Ocon, Raikkonen, Eriksson e Grosjean, e Huckenberg eliminados, então Eriksson sai de 18º, então sem perder tempo, vamos lá para o Q3, vamos lá para o Q3, o pneu extra da Pirelli, vou tirar o combustível, e falando em toda essa questão de punição que muda pro ano que vem, é que independente da quantidade de componentes que trocar no motor, o piloto a partir do ano que vem, vai perder apenas 15 posições independentes, se trocar, sei lá, se chegar no terceiro limite né, aliás, vindo o limite da quarta troca, por exemplo, do motor de combustão interno, isso não muda, continua a permissão de 15 posições, ou seja, agora, a partir de agora o piloto punido, que fizer o melhor tempo, tem direito de largar na frente, não vai ter essa de pilotos que recebeu menos permissões, largar na frente, como por exemplo, a monça sofreu com isso várias vezes, achando o canto do rempo, laranjinha em nenhum momento precisei do Q3, como eu falei, o segredo ali no laranjinha é fazer ele de pé em baixo, até no Gran Turismo tem um carro mais pesado do que esse aqui, eu consigo fazer de pé em baixo, o tempo do rempo tá bom, terceira posição, eu vou aviar o Verstappen ao pole, só quero ver, o treino classificatório terminou, estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã, os três primeiros são, Verstappen, Hartley e Luma Red Bull, por enquanto dizemos tchau, mas só estamos começando, não perca a largada amanhã, olha só, Max Verstappen na pole, Brandon Hartley, segunda posição, sai em terceiro, Leclerc em quarto, depois o Hamilton, Gasly, Vettel, Magnussen, Sainz e Checo Pérez, Sérgio Pérez na décima posição, não temos entrevista, então, podemos ir para a central de dados, 14 a 10 na rivalidade com o Verstappen e 7 a 3 com o Leclerc, 124 pontos de recurso, todo mundo aí satisfeito comigo, nível de respeito na mesma, Valendo na fixa dessa vez, já fazia tempo que o Jeff não fazia essas brincadeiras, bom resultado para casa e correndo de casa né, já está tudo decidido a favor da Red Bull, eu sou campeão, Verstappen e Riz, a equipe é campeã de construtores, então, sem perder tempo, vamos lá para a corrida. Querer é poder, e não há circuito melhor do que o de Interlagos para demonstrar isso, lembre-se de Ayrton Senna que venceu com problemas na caixa de câmbio, aqui foram decididos 5 campeonatos de pilotos em sequência, de 2005 a 2009, apaixonada torcida brasileira lota as arquibancadas todo ano, e ela não vai parar com isso tão cedo. Interlagos sempre uma corrida muito especial aqui no Brasil, o circuito é de 4.35 km com 9 curvas à esquerda e 6 à direita, totalizando 15 curvas, a volta mais rápida hoje deve ter uma velocidade média de 217 km por hora, claro, se o clima continuar seco até o fim do grande prêmio. E aqui comigo está o Anthony Davidson para a corrida de hoje, vamos falar sobre a Mercedes, eles tiveram um abandono de prova nas últimas 5 corridas, na sua opinião, o que esses números dizem sobre a confiabilidade do carro? São bons números com certeza, o que mostra não apenas que eles podem confiar na parte mecânica, como também podem confiar nos pilotos, e estes são dois aspectos que você precisa ter para ir bem na temporada. Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante homem, veremos como os carros vão se alinhar, Brandon Hartley se alinha na pole, e uma Red Bull ao lado, percorrendo o restante do grid temos Leclerc, Hamilton, Pierre Gasly e Vettel, Magnussen, Sainz, Férez e Max Verstappen, Raikkonen, Grosjean, Fernando Alonso e Bottas, Van Dorn, Sirotkin, Lance Stroll e Esteban Ocon, sofreu uma punição no grid, Erikson e Nico Huckberg completam o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra, não se arrisque à toa. É isso aí, vamos lá então para a falta de apresentação e aquecimento dos pneus. Estátua é perdido, perdeu 10 posições, trocou algum componente ali do motor, então o Brandon Hartley que ficou em seguida, perde a pole position, fica de olho aí também na galera que tem o pneu, fica de olho também aí na galera que tem o pneu, que deve largar de pneu macio, que vai fazer uma parada só. e passando uma volta de apresentação rápida. E a partir daqui, a máquina sume. até passei o Brandon Hartley, eu vou puxar para a esquerda, para largar na segunda posição, o Hartley vem pela direita. Fique de olho nas ruas, a sequência de largada vai começar assim, que eu queria se informar, prepare que ele reage. Vamos lá! Vou fazer uma trancada ali do eletrofe. Já lá, o eletrofe já sumiu da ponta. Ah, olha o vento do pneu macio. Mas eu não tinha visto não. E o rame todo de pneu macio. Tá de olho mesmo. Veio as chaves e a clerka na liderança. aí, eu vou parar. Entre a 10 e a 14. Ah, que maldade! Que maldade. Espero que o plano seja resolvido rápido. Vou parar entre a volta 10 e a volta capuz. Dá até para fazer uma parada só. Os pneus e o carro adversários já mudaram uma volta. Achamos que nem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 15 em Vigilas. Olha aí, o Leclerc tem uma parada só. Deixa eu ver o Rátula. Leclerc está à sua frente. A diferença entre o tempo e o tempo está com o nosso sistema. Achamos que nem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 15 em Vigilas. O Rátula vai fazer duas paradas. O tempo na última volta foi de 15 em Vigilas. O Rátula vai fazer duas paradas. Ainda não posso usar a asa móvel. Ele também virou um bom e velho vácuo. Rio de Chris Pemalua. É só viva. Nós estamos492. Já c éléments. Acho que eles querem es trimmedido. ali e fazer uma parada só, olha o Garzy aí, o Garzy tomando o terceiro lugar no Brando Hapley, não sei se o Garzy vai fazer uma parada ou duas, ele passou e está abrindo vantagem para o Brando Hapley, já tem aí mais um segundo de vantagem para o Charles Leclerc vamos lá parar, resolvi ir para duas paradas aí tem o macio nessa última parada, já está até marcada ali vou continuar macio eu acho que não dá para ganhar a corrida mesmo parando mais uma vez eu tenho aí quatro segundos à frente do Brando Hapley então com isso eu vou anular a tática de uma parada de alguns pilotos, o Grosjean ali o Bottas, o Hamilton eu estou enfim, só estou uma boa questão de uma volta para fazer uma parada só eu passo a cima a ponta e o Reino está abandonando a corrida aliás o outro espaço provavelmente não foi a correr o carro do Reino está na descida do lago então o primeiro abandono da corrida pede Lewis Hamilton 23 voltas de corrida estou prestes a parar de novo colocar aí um novo jogo de pneu super macio já me informaram que a chuva está para chegar vamos lá segundo pit-stop na corrida o Rattler também entra o Toro Rosso saindo ali pneu macio no carro do Brando Hapley está perdendo ele vai perder posição para o Bottas e para o Pads mas volta atrás tendo pneus mais novos o Rattler também o Rattler também entra no box agora a pouco o Kevin Magnussen e Sebastian Vettel abandonaram a corrida e agora é esperar para ver quando é que a chuva vai cair se ela vai cair a ponto de 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 molhar a pista mesmo e todo mundo parar para colocar pelo intermediário agora agora é a minha vez de voar para cima do Charles Leclerc não voltei tão distante assim não pelo 9 segundos atrás pelo 9 segundos atrás do Leclerc nem preciso usar mistura rica o Leclerc ainda pode pegar a França o Leclerc o Leclerc o Leclerc o Leclerc já já baixou para 8 segundos eu espero também não perder tempo para aquela Williams que está atrás do Leclerc o Leclerc o Leclerc o Leclerc o Leclerc o Rattler também o Rattler também rapidinho já vai chegando no no Botas e no Sérgio Pérez 7.2 o Brasil e o Bala aparecendo no 2º setor já fazendo a melhor volta da corrida na casa de um minuto e nove vou lá para cima do Leclerc eu acho que a história da Roça Não vai se repetir Você, a chuva chega E eu assumo a liderança da corrida Agora vamos para as últimas voltas O que é que se aperfeiçou da asa nova é a do Van Dorn Não foi a minha, a minha foi a do Van Dorn Para abrir para cima de mim Se essa entrada ser criticada dava até para colocar o primeiro intermediário A chuva chegou forte Ainda vai dar tempo de botar uma volta ali no Lance Strow Ali o Lance Strow No Sirotkin já colocamos em volta Então A Winners que está ali na frente é a do Strow 1.2 Agora já fica aqui Não pode abrir mais água Só tem isso rápido Chegando no Tags Aí só vai dar isso né No máximo o Rápido pega em quarto lugar O Rápido O Rápido só pega Se o Bottas abandona a corrida também Já é chuva forte ó Já é chuva forte ó Já é chuva forte ó Já é chuva forte mas ainda Não afeta tanto desempenho na pista Não afeta tanto desempenho na pista O Rápido parece mais conformado ali com o segundo lugar Acho que ele se aproxima ainda mais do Alonso Na briga pelo Pelo quarto lugar no campeonato Então até supera o Alonso Porque o Alonso está só em verso em terceiro Vamos lá a última volta Já está até molhando o alo Esta é só uma última volta Última volta Dá para ver ali ó A volta do cockpit Está tudo molhado As chuvas já caem forte aqui em Interlagos O primeiro setor lá um afeito o tempo Que talvez eu tenha feito o primeiro setor alto Por conta do desgaste do pneu Por conta do desgaste do pneu Só que na pista já está começando a ficar escorregadia Agora sim Já está apertando desde o pneu Mais de dois segundos acima Para a minha melhor volta Mas já é a última volta Coloquei ainda uma volta Coloquei ainda uma volta no Lance Troopo Como retardatário E está aí a minha primeira vitória em casa Aqui no F1 2018 Sem rádio Foi uma corrida magnífica E um desempenho impecável Que deram a vitória para a Red Bull hoje Então Anthony Davidson Com licença Acho que a consistência foi fundamental hoje Uma coisa é ser rápido Outra é ser rápido Volta após volta após volta Quem consegue fazer isso Aproveita os erros dos outros Sem cometer muitos erros próprios Essa abordagem faz a gente ir longe na pista Lá vem os vencedores de hoje E que corrida tivemos Houve correria na fábrica Para preparar esses carros E hoje vemos os frutos do trabalho Com a Red Bull erguendo o troféu da vitória O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela Depois de um resultado muito bom hoje Agora eu vou te fazer uma pergunta Anthony Davidson Pra você, quem foi o piloto do dia? Tem que ser o finlandês voador Espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, desta vez estou falando do Bottas Velocidade pura e também lidou bem com o cálculo Talvez a disputa já esteja resolvida Mas vamos ver a classificação dos construtores Também vimos a Mercedes com um bom desempenho Para subir na classificação Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida Para ver quem sairá vencedor Tá aí a vitória Declarete em segundo Bottas em terceiro Fechando o Pote Depois o Pérez O Hathaway Grosjean Gasly Sainz Vettel Vettel Erickson Van Dorn Grosjean Passando Depois a Renault com 127 A Ferrari com 90 Já fora do páreo completamente A Haas tem 34 pontos E a Williams segue com o ponto do Ancestrono Canadá Então vamos avançar, ver aí os últimos pontos de recurso do final de semana Ver a rivalidade com Max Verstappen e Charles Leclerc e ver também a entrevista com a Claire Os fãs estão felizes com o resultado, você fez parecer tudo fácil Como está se sentindo após essa vitória? Deve ser muito empolgante estar no pódio Você está superando todas as expectativas, diria que todos nós subestimamos você? Você se sentiu confortável no clima úmido de hoje? Obrigada pelo seu tempo 19 a 12 na rivalidade com o Verstappen e 12 a 6 com o Leclerc Aí vocês viram a entrevista com a Claire 372 pontos de recurso Minha reputação que tinha caído na Tururon só aumentou E agora eu posso comprar a última peça que eu tenho que adaptar Para o regulamento da quarta temporada Excelente! Esse é o resultado que eu espero de você Continue assim Recebemos convites para novos eventos históricos Você pode escolher se quer participar deles ou não até o término da semana Está aí a mensagem da Emma Está falando que eu fiz um ótimo trabalho no final de semana E aqui a mensagem do convite da Emma Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí nas redes sociais Como sempre Está tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso Durante todo esse ano Já que esse é o último vídeo do ano E até o próximo vídeo E em 2019 Tchau